O envelhecimento, digo eu, é um privilégio que apenas a idade pode dar. Nesta afirmação, muito à la palice, conceda-se, recolhe-se o que a tradição atribui aos que, tendo a experiência da vida, sabem dela o que os ainda novos não podem saber. É assim que as representações sociais da velhice contemplam esta dimensão do idoso como figura frágil, pois claro, mas, acima de tudo, o figura sábia, prudente e venenável, que deve merecer da sociedade e das suas instituições respeito e atenção dobrados. Por outro lado, temos também a percepção negativa quanto aos idosos, como indivíduos que já não são socialmente produtivos, em declínio, na etapa final da vida, vitalmente decadentes, e que ainda não são vitalmente acabados. É que, e para parafrasear uma frase atribuída a Cícero, todos desejámos chegar à velhice, mas chegados a ela, acusámos-la de todos os maus que nos acontecem. Em todo o caso, o crescimento levanta problemas que, tanto em termos individuais como em termos sociais, exigem a tomada de decisões de maneira a assegurar uma participação e integração dignas dos mais idosos na sociedade. É aqui que a apresentação de alguns números permite traçar um retrato da situação atual de Portugal e das projeções que se podem fazer. Em 2015, 2,1 milhões de portugueses tinham 65 ou mais anos, ou seja, cerca de 20% da população portuguesa. Em 2030, os idosos representarão cerca de 26% e, em 2060, cerca de 29%. O número de pessoas com 80 ou mais anos era, em 2015, de 614 mil, projetando-se para 2060 um número de quase 1,5 milhão. Costuma-se dizer que os velhos devem dar lugar aos novos, mas corre-se o risco de, vagando o lugar, não haver ninguém que o ocupe. Num conto de Dias de Melo, intitulado Eles, os personagens são um casal de idosos, sem nome, que vivem sozinhos numa casa, que procuram cuidar com os poucos rendimentos que possuem. Os filhos estão emigrados na América e as notícias são poucas ou nenhumas. Um dia chega-lhes a notícia que vão receber a visita dos filhos. É preciso preparar a casa, acomodá-los com o melhor que se arranjar, que eles na América habituaram-se a coisas boas. Chegados os filhos, a alegria desaparece rápido. Os pais que não se preocupem, porque estamos alojados num hotel e, além disso, partimos no dia seguinte, no avião das 10 horas. Eles, os velhos, não viveram muito mais tempo. Obrigado. Até para a semana. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto